Bom, turma, vamos lá. Começando mais um fechamento. Ah, Patrick, mas está começando sem ter fechado. É, galera, estamos cansados. Semaninha infernal essa. Vamos atualizar aqui os nossos padrões. Bom, o Ibov perdeu essa região. E agora a gente tem uma nova região aqui embaixo. Fato é... Essa atual região... Do Ibov. Criou para a gente um novo ponto vendedor. Deixa eu... Ajeitando aqui. Por quê? Porque novos fundos estão sendo perdidos, pessoal. Então, aqui no Ibov, 130 e 700, nós temos uma barreira gigantesca para ser rompida. Passei não, Newton? Passei não. Fala, José. Fui só comprar um óculos mesmo, Newton. Aqui, ó. Você não viu óculos, não, Newton? Bota nos comentários aí se eu faço o fechamento com ele ou não. Bota que eu não vou nem enxergar as cores direito. Aí, ó. Bom, é... O que acontece, tá? A gente tem que ficar de olho nessa região dos 130 agora. Por quê? Tecnicamente falando, se ele voltar lá... Ficou bom enxergar com isso, viu? Descansa à vista. Se ele voltar lá, a gente pode tentar esse movimento vendedor aqui. Tá bom? E eu vou até tirar essa região compradora, tá? Porque a gente tem que esperar um sinal melhor, tá? Para tentar uma compra aí no Ibov. Dolinha foi exatamente no nosso ponto. E agora, qual que é a expectativa do dólar? Para mim, a expectativa do dólar é que a gente venha fazer essa movimentação de baixa. É muito importante que a gente perca o 5-6-4-4, tá? Falar de ti, José? Deixa comigo. Você gostou, Vitor, do meu óculos? Massa, né? Bom. S&P, máximo histórico. Puta minha, 6 mil é sacanagem, né, velho? E o Small, ainda preso na nossa região. E olha como é que ele respeita os pontos. Ele veio flertar aqui com o 95 e já entra uma comprinha, tá? Mas não tá ficando legal a situação do Small, tá bom? Vamos lá, então, agora. Para as nossas maiores altas e maiores baixas. Vou começar com os pedidos, tá? O Gamboa tinha pedido para olhar a Vibra. Gamboa, Vibra está numa região compradora, mas não é a melhor, né? Pelo semanal, o ideal é tentar uma comprinha de Vibra aqui nos 20 com 30, tá? Pelo diário, é, esquece, tá? Vamos aguardar a Vibra aqui na região de 20 com 30. Se ela corrigir até lá, é um ponto muito interessante para a gente tentar a compra. As médias estão apontando para baixo no diário, mas pelo semanal, dependendo da velocidade que ele chegar no 20, essa média de 200 vai estar ancorando. E aí vai ser um ótimo ponto. Olhando o Tim para o José. José, peraí que eu tenho que tirar o óculos agora. Ô, José, Tim, o que acontece, tá? Ela está numa região de suporte do diário. Está entrando a compra, você pode ver pelos pavios aqui, né? Então, o que eu aguardaria, tá? Ou comprar hoje com o stop abaixo do 15,60. Ou espera na segunda-feira ver se vai ter uma reação um pouquinho mais positiva de Tim, tá? E aí, se tiver essa reação um pouquinho positiva, você compra com alvos 17,40. Se perder essa mínima do 15,60, Tim deve buscar lá a região dos 15 e 10, tá bom? Estava de olho nessa LTA do diário de Vibra. Achei que fosse perder para valer. Segurou e zerou o gap no dia. V, 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 BR. LTA. Pô, legal. É. Assim, eu não gosto muito de comprar a LTA. Se você está comprado, ótimo ponto de referência, tá, Gambor? Mas comprar porque bateu na LTA eu não gosto, né? Agora, sem sombra de dúvidas. Se, por ventura, a gente romper esses 23,50, aí esquece. Vai para a máxima história que não volta, tá? A minha opinião. Ah, vender se perder a LTA. Entendi. É, aí já é melhor. Só que eu também não gosto porque é um papel que está numa tendência de alta muito forte e ele tem um suportezinho ali nos 20 reais, entendeu? Então, por isso que eu tomaria um pouco de cuidado. Bom, vamos lá. Para o ranking agora. Embraer, em primeiro lugar. Sempre ela, né? Nesses dias o destaque. Bom, o que a gente tem que esperar de Embraer agora? Romper o topo histórico, né? Se Embraer voltar aqui na região dos 48, seria um pullback saudável para ele continuar subindo, beleza? É, bom. Em segundo lugar, Ambipar. Ambipar. Ambipar, topo histórico também. Não tem muito o que fazer. Vocês sabem que eu não gosto de comprar ativo que está muito eufórico assim. E curioso, né? Quais são os ativos que mais sobem quando a gente tem um pregão desse jeito, né? E em terceiro lugar, Magalu. Magalu. Está numa região compradora, mas não conseguiu romper os R$10. Precisa romper os R$10 para aí sim a gente procurar por compras em Magalu. No ranking das maiores baixas, Alpa 4 caindo 7%. Perdendo uma região de suporte muito forte. Muito cuidado, tá, gente? A gente pode ver Alpa Gartas. Vim aqui para a casa dos R$5. Muito cuidado. Se na semana que vem a gente não vê um fluxo comprador muito forte entrando para cima dos R$6.85, azedou o caldo. Em segundo lugar, Fleury. Fleury está numa região compradora. Acho interessante, mas já foi testada três vezes, né? Estamos no terceiro teste. Então, fiquem de olho porque ela pode buscar o R$12,90 e a simetria para comprar ali é melhor. E por último, mas não menos importante, Lojas Renner. Pode fazer um pullback até a região de R$16,30 e aí sim vai ser um ponto interessante para a gente tentar uma compra. Pessoal, queria agradecer muito a presença de todo mundo em mais uma semana de LiveTC Trade. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. Pessoal do YouTube, não deixem de vir fazer parte da comunidade. A gente encerra aqui uma semana de LiveTC Trade, mas a comunidade continua pujante durante todo o fim de semana. A gente não para de falar de mercado nem um minuto, tá bom? Bom descanso para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o tempo em família de vocês com os amigos. Descansem que na segunda-feira estaremos de volta. Vou ficando por aqui. Beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até segunda-feira. Fui! Tchau! 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 Obrigado.